Gente, então, hoje eu quero compartilhar com vocês, né, como que foi que eu mobilei aqui, como que foi meu processo de, né, meu processo pra eu estar aqui hoje nessa casa, pra glória de Deus, né, e tudo mais, porque assim, existiu um processo, e é muito fácil hoje, né, depois de seis anos e dois meses, um exemplo, nisso tudo, existiam muitas coisas que aconteceram, né, então, eu quero compartilhar com vocês, né, ah, porque que eu tô fazendo vídeos, eu quero influenciar você a buscar a Deus, porque vale a pena a gente buscar o Senhor, vale a pena a gente servir a Deus, né, eu passo provas, muitas, mas o Senhor, ele nos dá vitória, entendeu, é, eu vivo uma vida da qual, é, sinceramente, gente, é só milagre, sabe, assim, é muito milagre, né, ao olhar do homem, era pra mim tá, hoje, me indigando no meio da rua, mas o Senhor, ele é muito fiel para aqueles que servem, desde o meu começo, quando eu passei um processo de dificuldade muito grande, né, eu larguei a vida de prostituição, e todo mundo sabe, não é fácil, você largar uma vida onde você ostentava, onde você ganhava muito, e você, é, vir pra uma vida, né, a qual você vive a dependência de Deus, eu vivo a dependência de Deus, um dia de cada vez, né, então, hoje, eu sou muito grata a Deus pelas coisas que o Senhor me deu, porque assim, não foi fácil, né, não foi fácil, mas assim, foi muito gratificante, a forma que tudo aconteceu, é, às vezes, por que que eu tô contando esse vídeo, porque às vezes tem gente que me assiste, que tá sem esperança, né, assim como eu, outrora, também não tinha esperança, falava, gente, eu vou viver do que, eu vou fazer o que, o que que vai acontecer com a minha vida, mas o Senhor, ele é fiel, e tem uma palavra na Bíblia que diz, eu nunca vi um justo desamparado, nesse Senhor descer nesse mendigalpão, então, essa é uma palavra que é real, né, é, na, na Bíblia, é, hoje as pessoas, igual, colocam aqui no comentário, nossa, que casa linda, que casa linda, mas não sabe o processo que foi, pra gente conseguir tá, é, hoje, a gente, onde a gente tá, então, eu quero compartilhar um pouco com você, né, testemunhar aqui as coisas, as grandiosidades de Deus, vou testemunhar aqui o que que foi, aqui na minha cozinha, o que que foi que eu comprei daqui, né, na verdade, sim, o que que eu comprei, o que que eu ganhei, eu já testemunhei pra vocês que, quando eu entrei pra essa casa, na verdade, eu não contei isso aqui não, mas, quando eu entrei pra casa, não tinha nada aqui dentro, nada, 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 só tinha, não tinha nem chuveiro pra cair da parede, a água caía, é, direto da parede, ela não tinha chuveiro, não tinha nada, 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 ela tinha, assim, os azulejos, tudo mais e tal, mas ela não tinha chuveiro, não tinha nada dentro da casa, nada mesmo, então, eu entrei, e, assim, é, foi um processo, né, muito doloroso, mas o senhor, ele é muito fiel, né, eu entrei pra essa casa, no dia, eu tinha vendido churrasquinho, e eu tinha 157 reais que tinha sobrado do caixa do churrasquinho, porque, né, eu tinha só esses 157 reais, eu falei, gente, eu vou dormir em quê? Não tinha um colchão, não tinha nada, 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 e daí, eu falei com Deus, o que que eu vou fazer? Peguei aqueles 157 reais, né, nessa época ainda, eu não dizimava direito, né, é, eu não dizimava direito, e, assim, tudo é um processo, né, mas eu, eu, né, ofertava e tudo mais, mas eu não dizimava direito, se eu falar pra vocês que eu dizimava direito, eu estou mentindo, eu não dizimava direito, e aí, o que aconteceu? É, só que Deus me ensinou a dizimar, né, porque, é, eu ia receber um dinheiro do financiamento, e, nisso, o que aconteceu? Esse dinheiro, Deus me fez eu tirar 8 mil reais e entregar, né, a Deus, esses 8 mil, eu já falei pra vocês que seria o dinheiro, o dinheiro, é, o dinheiro que eu, é, mobiliaria casa, né, que eu colocaria alguma coisa na casa, mas Deus falou, não, você vai me dar esse dinheiro, e, gente, foi uma coisa que foi muito importante pra mim, né, Deus tinha me dado o sonho que se eu não entregasse aquele dinheiro aí, é, a minha casa, ela, eu tive o sonho que ela destruía e ficava um monte de cocô no chão, ou seja, eu ficaria verdadeiramente na, então, é, eu entreguei, né, por temor a Deus, porque eu sei quando, né, Deus, ele fala, Deus, ele manda, gente, Deus é dono de tudo, irmão, se você pensa que você é dono de alguma coisa, esquece, porque Deus é dono de tudo, e é aquilo, né, é, às vezes a gente não quer obedecer, e a gente acaba perdendo por não obedecer a vontade de Deus, então, eu sempre tive muito temor a Deus, mesmo no mundo, eu sempre tive muito temor, então, quando Deus falou isso pra mim, a respeito de eu dar esse valor, eu falei, Deus, mas como é que vai ser? porque eu não tenho como, não tenho onde tirar, como é que vai ser pra mim imobiliar minha casa? e, assim, eu passei um processo, porque quando eu me separei, né, da pessoa que eu estava, eu morava com ele aqui nessa cidade, eu morava na casa dele, eu fui morar de favor na casa de uma amiga minha, e nisso que eu fui morar de favor com essa amiga minha, minha amiga, ela voltou pro marido dela, e o marido dela voltou pra desde casa, e ele me mandou embora da casa deles, então, eu ia realmente ficar na rua, daí, eu fui e jejuei, né, durante 13 dias de campanha, é, pedindo a Deus uma casa, Deus usou uma profeta e falou pra mim, olha, vou eu te dar uma casa, porque é o que você tem me pedido, e eu vou te dar, é, pra mostrar, né, que eu sou Deus na sua vida, eu vou te dar, e ele me deu, realmente, Deus, ele cumpriu de uma maneira inesperada, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira da qual eu não conseguiria mesmo, gente, assim, não tinha condições nenhuma de acontecer aquilo, mas Deus, ele é fiel à palavra dele, não porque eu sou boa, não, ele é fiel à palavra dele, daí, o que aconteceu? Deus falou pra mim, me dá os 8 mil, e eu falei, Deus, o que que eu vou, do que que eu vou fazer? Eu vendi a churrasquinha, eu peguei 157 reais, comprei uma boia, que é aquelas boias infláveis, aquelas boias infláveis, aqueles colchões infláveis, porque eu não tinha onde dormir aqui dentro, e daí, eu fui, comprei essa, essa boia com 157 reais, que eu tinha feito naquele dia, né, no churrasquinho, e daí, eu fui, comprei, comprei a bomba, gente, vocês não sabem, a minha, a minha bomba não funcionou pra poder encher aquela boia, eu chorava no chão dessa casa, sem nada, uma mosquitalhada, uma mosquitalhada, uma mosquitalhada, que vocês não tem ideia, porque aqui na Bahia tem muito mosquito, né, é, é, muriçoca que eles chamam, mas tinha tanto mosquito, tanto mosquito, tanto mosquito, e eu enchendo ali, aquela, aquela boia, né, na boca, porque a bomba não funcionou, gente, eu chorava, eu perguntava pra Deus, Deus, o que que tá acontecendo, Senhor? Por que que o Senhor tá fazendo isso? E depois eu vou mostrar pra vocês uma cartinha de eu escrevendo, né, eu vou compartilhar com vocês, talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu peço, assista com todo carinho, vai valer a pena, né, às vezes a gente olha pra história de alguém, a gente só vê o agora, e não sabe o que que a pessoa passou, entendeu? Então, assim, não foi fácil, mas eu vou compartilhar com vocês agora, se Deus quiser, o que que eu ganhei aqui na minha cozinha, pra glória de Deus, amém? Então vamos lá, se Deus quiser, em nome de Jesus, acompanha aí pra glória de Deus. Bom, gente, então vamos lá, tá vendo esse armário daqui? Esse armário daqui, eu ganhei esse armário, né, é, louvado seja Deus, essa geladeira, foi uma das primeiras coisas que eu ganhei, foi essa geladeira, é, esse fogão aqui, né, e esse armário daqui foi uma, essa amiga minha aqui, eu morei na casa dela, ela mandou fazer pra mim esse armário, olha só que benção, né, eu agradeço a Deus pela vida da Raiane, né, que foi essa amiga que me abençoou, pra glória de Deus, e assim, fui abençoadíssima, né, olha só, eu dei 8 mil reais, é, né, de dízimo ao Senhor, e Deus me deu muito mais, só se você somar o preço disso aqui, né, porque eu não fui eu que comprei, mas só você somar o preço de uma geladeira, mais um preço no fogão, mais um preço no armário, é, esse armário, ele é, como que se diz mesmo, gente, eu esqueci, ele é, ai meu Deus, eu esqueci, modulado, né, que se diz, você sabe que não é uma coisa tão barata, né, e, assim, dentro de outras coisas aqui na minha casa que eu ganhei, né, eu ganhei blindex, ganhei muitas coisas, assim, é, cama, minha cama mesmo, eu tava lá com a boia, né, inflável, e aí, é, foi muito engraçado que eu falei, eu chorava, falava, Deus, por que o Senhor tá permitindo eu passar por isso, Senhor, eu que tinha tudo, né, eu tinha uma vida muito tranquila, eu tinha uma vida onde meus apartamentos, minhas coisas eram tudo muito mobiliado do bom e do melhor, então, eu, eu falava com Deus, falava, Deus, por que isso? E eu chorava, né, pedindo a Deus, falava, Deus, por que que o Senhor tá permitindo eu passar por tanta coisa? E Deus falava, assim, que tava me tratando, que aquilo era, era pra poder me tratar, pra tratar o meu caráter, né, então, assim, é, eu louvo a Deus por esse tratamento, porque não foi fácil, mas foi valioso pra guarda o nome do Senhor, amém, em nome de Jesus. É, e acompanha aí, gente, vou tentar mostrar pra vocês, ó, o que eu comprei foi esse negócio aqui, né, de, isso aqui eu comprei, acho que foi uns cento e poucos reais na promoção que eu tinha pago, esse forninho também foi 179 reais que eu comprei também, é, por conta do meu sábado, né, que eu já mostrei pra vocês e era necessário eu ter, então, assim, é, jogo de panela eu ganhei, prato eu fui comprando aos poucos, né, meus pratos, eles são meio, uns é, de um jeito, outros é, do outro, porque eu fui comprando quando eu tinha, tipo assim, gente, foi bem, foi muito difícil, isso, mas Deus, ele é fiel, sabe, é, meu conjuntinho de, de, isso aqui, ó, esse negocinho de louço, né, eu era doido pra ter um, um joguinho de louço branquinho e Deus também, ele, né, me abençoou pra glória do nome do Senhor e Jesus, né, e é isso, gente, vou tentar compartilhar com vocês aí pra glória de Deus, amém, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida pra glória de Deus. Acompanha aí, que vai valer a pena, é, eu quero, na verdade, as pessoas vão falar, ah, por que você tá fazendo esses vídeos? Gente, eu quero que você, é, que assiste, que acompanha o canal, você veja que Deus é bom, realmente, verdadeiramente, Jesus é bom, vale a pena, uma vida que não é fácil, não é fácil, gente, servir o Senhor não é fácil, mas é valioso, é gratificante, porque Deus verdadeiramente, ele é fiel à tua palavra. Então, é, é isso, né, é, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês e acompanha aí, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe a sua vida. Gente, então, é, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu achei, né, é, o meu caderno, esse caderno aqui, ele ficou aqui, né, durante todo esse tempo, e aqui eu tenho, eu conto as histórias, né, as histórias, assim, foram aqueles dias difíceis que eu estava passando, eu sempre escrevia, né, quando eu chegava do churrasquinho, eu escrevia, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas aqui, né, esse caderno era como se fosse um diário meu, e eu vou compartilhar com vocês aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus, né, louvado seja Deus. É, olha, hoje eu passei a madrugada em claro, só e com febre, mas Deus estava comigo. Hoje o dia foi devagar no movimento, mas agradeço a Deus por estar de pé, apesar das muitas provações, Deus tem me fortalecido. O inimigo não suporta me perder, e me atenta, e quer me perturbar, mas meu Deus é mais forte, as vendas não estão boas, e eu tenho pedido a Deus para ter misericórdia de mim. Eu estou devendo os funcionários, e não tenho dinheiro para pagar. Peço a Deus que entre com providência sobre essa situação. Ele me sustenta, nunca me desampara. As pessoas ficam rindo da minha cara, quando elas assistem meus vídeos e entrevistas de minha vida passada, e me perguntam toda hora, onde está meu Deus, que está me deixando passar por tudo isso. Gente, não foi fácil. Essa época foi muito difícil, eu vendi a churrasquinho, e muitas pessoas iam lá, sabe assim, falavam, volta para a sua vida, volta a se prostituir, você está passando por isso porque você quer. Riem quando me veem vendendo espetinho, com um carro alugado, que não é meu, e ainda dizem que não combina comigo. Dizem, coitada, largou a vida de garota de programa por causa de um homem, e nem com ele está agora. Pois eu digo, larguei a vida por um homem, mas esse homem é Deus, que vai mudar a minha história, que vai mudar a minha, que vai mudar esse quadro. E todos irão contemplar que só Deus tem poder. Ele não é homem para mentir. Isso aqui, gente, eu estava passando uma situação muito difícil. Quem não sabe, quando eu saí da prostituição, eu me relacionei com uma pessoa mesmo nessa cidade, igual eu contei agora no começo do vídeo, e a gente se separou, essa pessoa começou a ficar com várias pessoas da cidade, enfim, e as pessoas começaram a chegar para mim e falaram assim, gente, uai, e aí, você largou aquilo tudo, veio viver aqui com uma pessoa e agora está passando por tudo isso, está tendo que vender churrasquinho, está aí, nessa época eu tinha vendido, tinha desfeito dos meus carros, precisei desfazer dos meus carros, então eu estava com um carro alugado do meu vizinho lá do ponto, ele me alugou um carro, um carro bem antigo, assim, sabe, bem, enfim, as pessoas olhavam para mim, nossa, cadê você que estava com aqueles carrões? Então, assim, era muito difícil, gente, foi uma época que é você enfrentar, sabe, assim, as pessoas que acham que é o mais difícil de tudo, né, porque quando a gente está numa dificuldade, que a gente tem Deus, né, Deus, a única voz que fala para motivar a gente a prosseguir é a voz de Deus, mas as pessoas, elas me desmotivavam, sabe, o tempo inteiro, falavam, volta para a sua vida, volta a se prostituir, você está passando por isso porque você quer, e não foi fácil, aí eu estou lendo aqui a segunda parte, pai, me dá seu socorro, estou com 20 reais na bolsa, preciso pagar as contas, pai, me dá a sua vitória, ai, gente, eu fico muito, porque foi muito difícil isso tudo, eu sei que o Senhor, eu sei que se o Senhor fizer, tu és Deus, e se não fizer, continua sendo Deus, eu tenho fé que Deus vai me dar a porta, vai me dar a porta para resolver essa situação, enche esse local, pai, me surpreenda, pai, que eu seja surpreendida por ti, agradeço as vitórias, que o Senhor entre e aja no profundo e no escuro, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, me prepara, Senhor, espiritualmente, porque, porque, não estou nem entendendo, que poder falar do teu amor, e que eles vejam em minha vida o seu agir, que eles reconheçam que só tu és, obrigada por poder falar isso, obrigada, por ser presente em minha vida, te amo, independente de tudo, eu te amo, mesmo vindo da minha, mesmo rindo da minha cara, eu amo a Deus e continuarei amando, é dele que veio o meu socorro, limpa a maldição, joga fora toda inveja, toda oração contrária, isso aqui te pertence, meu Deus, me honra, sei que o caminho contigo é mais difícil, mas me fortaleça, por onde não sei passar, que quando, que, que eu tenho que, que que eu tenho que fazer, para o Senhor me dar a vitória por completo, e nesse dia eu tirei uma palavra, que era 2 Samuel, capítulo 23, vou abrir aqui, né, 2 Samuel, capítulo 23, gente, eu fico emocionada, toda vez que eu leio isso tudo, porque, não foi fácil, sabe, as pessoas só olham o nosso agora, mas não foi fácil, ou não foi fácil mesmo, foi muita luta, muita dificuldade, né, e eu sempre estava ali com a Bíblia do lado, tirando as palavras, então, 2 Samuel, capítulo 23, é, ora, são essas últimas palavras de Davi, Davi, o filho de Jessé, disse, um homem que foi exaltado às alturas, ungido de Deus, de Jacó, o doce salmista de Israel, disse, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava sobre a minha língua, o Deus de Israel, disse, a rocha de Israel, fala comigo, aquele que rege sobre os homens, precisa ser justo, regê-lo no temor a Deus, e ele será como a luz da manhã, como o sol que levanta, uma manhã sem nuvens, como a relva, terra que brota da terra, através do brilho, claro, da chuva, é, 2 Samuel, capítulo 23, foi a palavra que saiu para mim, nesse dia daqui, que eu terminei de fazer essa carta, e enfim, gente, vou continuar aqui, é, o que eu havia escrito, trabalhar é de Deus, o trabalhar de Deus é lindo, fiquei muito feliz, porque Deus me deu uma cama, lembra, eu falei para vocês, que eu tinha dormido, eu tinha comprado uma, com 157 reais que eu tinha, eu tinha comprado um colchão inflável, né, e, aí, Deus foi e me deu uma cama, porque Deus me deu uma cama, e pagou umas contas minhas em Vitória, através da minha mãe, né, que foi uma pessoa que foi muito usada, para poder me abençoar, o que é bem diferente, do que ela fez comigo no passado, e eu agradeço a Deus por isso, porque a gente, né, no nosso passado, é, eu tinha muita discórdia com a minha mãe, né, a gente brigava muito, e eu, tipo, tenho um sonho mesmo, de Deus um dia me dar condições, de honrar ela, por tudo que ela já me fez, sabe, que ela foi uma pessoa muito usada, por Deus, realmente, para poder me abençoar, nesse, nesse momento meu aqui, que foi muito difícil, né, não foi fácil, irmãos, não foi fácil, mas eu falo para você, talvez, você está passando essa situação, que eu estou passando, gente, saindo uma vida de prostituição, ou talvez, tem gente que me acompanha, que está saindo, não sei, uma vida de tráfico, uma vida de perdição, uma vida de drogas, uma vida, né, que você queira sair desse, desse cativeiro, e eu falo para você, é fácil o começo, não, é muito difícil, mas vale a pena, você servir a Deus, e vale a pena você continuar, vale a pena você prosseguir, porque Deus, ele é fiel, para poder honrar, tudo aquilo que você coloca, diante de Deus, eu vou continuar aqui, vou fechar esse vídeo, eu vou abrir outro, para a glória de Deus, amém? Vamos lá, gente, isso aqui, foi dia 15 do 12, do 2, dia 15 do 2, é, louvado seja Deus, isso há mais ou menos, uns, cinco anos atrás, aí, tá, tá dizendo assim, ó, eu estou aqui, sozinha, acordei cedo, fui para o trabalho, e não vendi um real, as pessoas têm passado, para me cobrar, e eu não estou conseguindo, enxergar uma saída, tenho sete reais, na minha bolsa, e não vou parar, eu não vou voltar, tenho uma casa linda, que Deus me deu, e, eu não tenho, nem dinheiro, para a ração, dos meus cachorros, vergonha das pessoas, gente, é muito difícil, foi muita coisa, que aconteceu, né, e assim, hoje em dia, a gente ainda passa, por provações, claro que a gente passa, das provações, mas com mais fé, porque quando eu olho para trás, eu falo, gente, já passei tanta coisa, para estar aqui, tanta coisa, né, que isso não é nada, entendeu, então assim, não é fácil, gente, pois não quero pedir nada a ninguém, eu tinha esse, eu tinha esse problema, né, pois não quero pedir nada a ninguém, está escrito aqui, vergonha das pessoas, pois não quero pedir nada a ninguém, Deus vai me sustentar, está difícil, como nunca, está parecendo que não vai dar pé, mas olha, Deus me deu uma palavra, Mateus 15, é, vamos ler aqui, Mateus 15, 32 ou 39, Mateus 15, 32 ou 39, eu estou reunindo aqui com vocês, e foi muito lindo, porque depois de, eu passei, é, quatro anos e meio fora, mas eu estive aqui, depois de três anos, e quando eu estive depois de três anos, as coisas que estavam aqui dentro, tudo tinha sido jogado fora, né, porque eu não tinha nem a chave daqui, né, quando Deus me tirou daqui, nem a chave ficou comigo, e aí, acabou que veio uma pessoa, e, limpou aqui, tirou tudo, jogou tudo fora, antes de eu retornar pra cá, né, e aí, é, jogou todas as coisas, sapato, roupas que eu tinha, e tudo mais, até minha boia, minha, a minha cama de boia, que eu guardava ela, eu gostava às vezes de dormir nela, e aí, jogou fora também, e, e aí, eu voltei, né, e já não tinha mais nada daquilo, assim, glórias a Deus, aí eu vou ler aqui com vocês, Mateus 15, 32, Mateus 15, 32, ou seja, Deus, ele tirou mesmo, não é muita coisa da minha vida, mas foi pra um bem maior, 15, 15, é, então, Jesus, chamando os seus discípulos, disse, eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há três dias, e não tenho o que comer, e eu não, não quero mandá-los embora em jejum, para que não desfaleça no caminho, gente, eu jejuava muito, nessa época, eu jejuava sempre de, eu até hoje eu jeju, né, mas eu jejuava bastante, jejuava de, essa época era mais difícil, porque eu malhava muito, então, né, era um tempo que eu ainda malhava, então eu comia bem, nesse tempo aqui, eu já não estava mais, indo direito para a academia, né, por conta das coisas, mas assim, era um tempo que eu comia, muito, então para mim, jejuar era assim, matar minha carne mesmo, é, então falava da palavra de multiplicação, é que está dizendo, onde fala da segunda multiplicação dos pães, mas eu vou voltar para contar, a provisão no meio do caminho, eu mesmo escrevia, para poder, gente, é, um dia eu, vira ler isso aqui, entendeu, e eu ver o que eu estava passando, porque não era fácil, não era fácil, a gente achar que é fácil, irmãos, não é fácil servir ao Senhor, aí está aqui, ó, eu estava fazendo a campanha da muralha, vim trabalhar, desabem lágrimas, porque mesmo confiando em Deus, mas dói muito, dói demais, passei na frente do espetinho do outro, que era o meu, né, o meu, o meu ex-companheiro, né, e acho que tinha alguém lá, tipo, eu tinha visto ele com outra mulher, né, gente, foi muito difícil, não foi fácil, que o diabo saia por onde ele entrou, eu decretava essas coisas, eu falava, eu escrevia aqui, Deus começou a mudar clientes, eu pedi a uma amiga e irmã missionária, para ela orar, ela orou, e me animou mais, mas eu sei que Deus está trabalhando, e ainda vai me surpreender, Deus, obrigada por tudo, independente de tudo, eu te amo, eu pedi a Deus um homem, um homem, que me ame, e que seja fiel, e servo do Senhor, mas que ame, mas que antes desse homem me amar, ele venha amar a Deus, era minha oração, e continua sendo minha oração até hoje, para a glória de Deus, né, eu vou ler aqui mais uma parte, e depois eu vou finalizar aqui, gente, eu vou compartilhar com vocês, porque não foi fácil, sabe, então eu falo para vocês, mas vale a pena, vale a pena, hoje e depois, isso aqui deve ter mais ou menos uns, cinco anos e pouco, assim, deve ter mais ou menos isso aqui, né, não sei exatamente o tempo, teria que olhar lá nos documentos, tudo mais, mas, é, tem mais ou menos cinco anos e pouco, que isso aconteceu, então eu falo para vocês, né, eu tenho seis anos e dois meses de conversão, deve ter uns cinco anos e cinco meses, mais ou menos, não sei, não lembro direito, assim, data, mas deve ter mais ou menos isso, foi fácil, não foi fácil, gente, foi muito difícil, ó, está escrito aqui, olha, eu vou ler a última parte, meu aluguel foi ameaçado a ser cortado, e eu confiei a Deus, e tudo se resolveu, pedi perdão a todas as pessoas que amo, e gostaria que me perdoasse pelo passado, por palavras e por atitudes, nessa época daqui, eu, eu fiz um, eu tinha meu Facebook, eu fui para o Facebook, e eu escrevi algo lá, pedindo perdão a todas as pessoas, né, e, que eu tinha ferido, que eu tinha magoado, pessoas que talvez no meu passado, né, assim, ficaram magoadas pela atitude que eu tomei de me prostituir, né, a gente pensa que o que a gente faz, não vai incomodar ninguém, mas, afeta as pessoas que nos amam, né, afetou minha mãe, afetou minha família, afetou as pessoas que eu amo, né, então, assim, não só essas pessoas, mas amizades também, pessoas próximas, vizinhos e tudo mais, então, eu senti que eu devia pedir perdão às pessoas, até mesmo à sociedade, porque eu tinha colocado um outdoor na terceira ponte, então, assim, eu me sentia muito mal, por conta daquilo tudo, Deus começou a colocar uma vergonha muito grande no meu coração, e daí, olha, tá dizendo aqui, Deus está me cobrando, é, que eu fique quieta e feche a boca, e eu sempre falo isso, gente, existe um momento na nossa vida, que a gente tem que se calar, né, e deixar Deus trabalhar na gente, quando a gente fala muito, acaba que a gente tem dificuldade para ouvir a voz de Deus, e, ela está escrito aqui, para de murmurar, louve e adore, a funcionária Tânia, que era minha funcionária, eu tinha uma moça que cozinhava lá no espetinho, a funcionária Tânia foi embora, pois, trocamos opiniões, e ela não acredita em profecias, e eu quis contar as experiências com Deus, e ela não aceitou, o que eu falei, e pedi perdão, mas ela quis ir embora, magoada, pois quero, é, enfim, falava aqui, né, uma pessoa convertida, mas ele continua no mundo, Deus me deu um sinal essa semana, mas parece que está demorando, Deus diz, eu estou caprichando, e, eu, continuo confiando em Deus, ele vai fazer, a Aline parou de falar comigo, era uma missionária, amiga minha, que a gente já, nossa, é uma bênção, ela sempre ora pela minha vida, até hoje eu não conheço ela pessoalmente, mas ela sempre ora pela minha vida, esses seis anos, seis não, mas vamos botar aí, nos cinco anos e meio, ela sempre ora pela minha vida, e para a glória de Deus, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente, é, sempre se fala por telefone, pois escutei, acho que seis anos mais ou menos, a Aline parou de falar comigo, porque não escutei ela, pois eu estava no trabalho, peça a Deus sabedoria, para passar tanta luta, fico triste, pois minhas atribulações vêm, mas Deus está na frente, e a vitória quando vir, será certa, ao invés de pedir conselho para as amigas, estou pedindo conselhos para Deus, gente, é, já vou finalizar aqui, evito falar com as amigas, sobre o que estou sentindo, estou expondo para Deus, minha loja, eu estou só com uma funcionária, achei bonito ontem, ela pagou um lanche para mim, Deus está fazendo o recomeçar do zero, larguei a prostituição, pedi uma porta para Deus, carrinho de churrasquinho, larguei da mão, larguei da mão do mundo, e segurei nas mãos de Deus, de olhos fechados, então gente, foi isso aqui que eu escrevi, né, bem no início, é, eu, toda vez que eu leio, eu choro, porque, é, quem olha, né, para a gente agora, não sabe o que a gente passou, entendeu, então eu estou tentando compartilhar com vocês aqui, para poder te dar força, talvez você está passando por uma situação assim como eu estava passando nesse passado, e doeu, doeu, mas eu te falo, hoje vale a pena, servir esse Deus, amém, vou tentar compartilhar com vocês aqui as experiências, tá, que Deus abençoe a vida de vocês, é, em nome de Deus, que Deus guarde vocês, que Deus honre a vocês, né, também, é, eu vivo a dependência de Deus total, sabe, total mesmo, total, e assim, é, até de não se entender, de tudo que Deus faz pela nossa vida, quando nós estamos na presença do Senhor, então eu falo para você, vale a pena, as pessoas estão entendendo, porque você está compartilhando isso, sabe por quê, gente, porque, hoje no mundo, tem muitas pessoas que influenciam você, a viver uma vida doida, a viver uma vida de qualquer maneira, uma vida, né, no mundo, e, é, eu não quero ser esse tipo de pessoa, eu quero ser alguém que te aproxime de Deus, que, é, eu estou compartilhando as minhas experiências, abrindo para vocês aqui, para poder dizer para vocês, que mesmo com tudo, vai valer a pena, tá, isso aqui aconteceu mais ou menos uns 5 anos e meio atrás, mais ou menos aí, né, não sei, foi, é, mais ou menos 5 anos e meio atrás, isso mesmo, porque eu fiquei 4 anos e meio em Vitória, então, é, que eu voltei para cá, já tem mais 5 meses, mais 6 meses, então, ou seja, já tem 5 anos, então, isso aqui foi, é, tem, isso aqui tem exatamente, mais ou menos uns 5 anos e meio, a, a 5 anos e 7 meses por aí, amém, deve, é, mais ou menos isso, mas é isso, espero que você tenha gostado, hoje eu vou estudar um pouquinho, que hoje eu prego, hoje a noite, hoje Deus me deu uma palavra, se der, eu gravo lá e compartilho com vocês, para a glória de Deus, amém, peço que você acompanhe, é, fortaleça o canal, abençoe aí, em nome de Jesus, e é isso, gente, obrigado por tudo, tá, Deus abençoe, uma boa tarde, então, gente, estou passando isso, só para poder lembrar vocês, é, eu escrevi também um livro, contando todo o meu testemunho, é, do cativeiro para os braços do pai, né, o livro, é, então, eu peço a você que tem interesse em conhecer minha história, né, todo o dinheiro do livro é destinado a ajuda para a obra, eu não posso ficar com nenhum centavo do dinheiro dos livros, porque foi algo colocado diante do Senhor, amém, os livros que eu editei, né, até hoje, hoje é que dia, hoje é, hoje, hoje, é que dia, gente, hoje é dia 17, 17 do 7 de 2022, então, todo o dinheiro dos livros é destinado a obra, a pessoas, é, a vidas, né, a ajuda, a vidas que estão precisando para a glória de Deus, então, você que tiver interesse, de estar conhecendo minha história, esse aqui que eu li para vocês não está no meu livro, né, lá eu tentei ser bem breve, para poder não ficar nada extenso, isso aqui são coisas, particularidades minhas que eu estou abrindo com vocês aqui, né, para a glória de Deus, e é isso, tá bom? Então, abençoe aí, comprando, abençoe aí, entendeu, em nome de Jesus, né, que Deus possa estar te retribuindo, para a glória de Deus, paz, Senhor Jesus, fiquem com Deus, a paz, Senhor. Tá aqui, gente, o livro, ó, esse é o livro do Cativeiro para os braços do Pai, né, é, peça a você, né, que puder, compre, também compre as túnicas, abençoe o meu município, abençoe a minha vida, para a glória, em nome do Senhor, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, fiquem com Deus, a paz, Senhor. Amém.